A polícia militar apreendeu drogas no Morro da Formiga, na Zona Norte de Londrina. Foi ontem à tarde. O local já era conhecido como ponto de tráfico. No patrulhamento de rotina, a movimentação estranha em uma casa aparentemente abandonada chamou a atenção dos policiais militares do 30º Batalhão. Na varredura, diversas porções de drogas foram encontradas. No entanto, desta vez, ninguém foi preso. Essa foi uma ação da nossa equipe especializada com a missão de combater principalmente o crime de tráfico de drogas aqui na região norte de Londrina, Cabo Pacheco e Soldado Baldin. Essa equipe tem uma habilidade extrema para identificar, analisar e verificar e fazer as abordagens necessárias onde está acontecendo o tráfico de drogas. Eles fazem o patrulhamento, analisam a movimentação de usuários e de traficantes e durante a interação com o povo, as informações vão chegando. E quando eles têm embasamento legal, eles acabam fazendo as abordagens e é claro que tem as suas limitações, principalmente ali no Morro da Formiga. Eles encontraram um barraco, no barraco tinha movimentação, mas quando a equipe está chegando tem os oleiros que avisam e foi aquela correria. Do barraco, que a princípio não tem morador, se evadiram diversas pessoas e se embrenharam na mata. É uma área ali de fundo de vale e nessa mata é propício então a fuga desses bandidos que acabam se omiseando. Fugiram os traficantes, mas ficaram todos entorpecentes. O QG dos traficantes ali foi desmantelado. Lá dentro, cocaína, maconha e todos os apetrechos que eram utilizados para embalar esses entorpecentes foram apreendidos. Cedo ou tarde, esses traficantes serão identificados e serão presos, porque o crime não compensa. E este é o destino de quem está envolvido no mundo do crime. Vai para a cadeia e nos casos mais trágicos acaba perdendo a vida, porque existem disputas entre traficantes, até os usuários sofrem represárias, se não pagar as dívidas acaba apanhando e até perdendo a sua vida.